Oi gente, meu nome é Laura Ávila e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha necessaire escolar. Então se você quer saber, não sai do vídeo e continua assistindo. Gente, olha que soma maravilhosa. Meu Deus. Enfim, gente, vamos lá. A minha necessaire, pra quem não sabe, é essa daqui, que eu acho que eu já mostrei no vídeo de material escolar. Sério, ela é muito linda. Eu tô apaixonada por ela, muito apaixonada. E bom, vamos começar. Gente, olha isso que coisa mais. Ela é tipo azul metálico. Muito linda. E tá escrito Unicorn, I was the lips of you. E um unicórnio muito lindo. Cheio de diamantes, enfim, é muito maravilhoso. E vamos abrir, né, ver o que tem dentro. Bom, aqui dentro eu tenho um lenço de papel. É um lenço de papel de corujinha. Olha que fofinho. Olha que fofinho. Aí, tipo, você abre aqui. E tem os lenços aqui, ó. Dos dois lados. É muito fofinho isso. Aqui também temos... Um sabonete em barra que já tá todo amassado, né? Tipo, a caixinha já tá todo amassado. Mas ele tá aqui dentro ainda, que era de um hotel. Quem nunca pegou coisa de hotel, né, gente? Então... Muito bonitinho. Ele é muito cheirosinho, meu Deus. Aí, tipo, eu levo ele. Porque às vezes na escola não tem sabonete. E já viu. Aqui também temos... Isso daqui que eu uso mais pra dar cheirinho. Mas é um sabonete também de florzinha. Muito fofinho, ó. Muito bonitinho. Muito cheiroso também. Tem isso daqui. É uma escuridência, né? Verde e água. Verde e água, né? Ela é muito bonita. A cor dela é maravilhosa. Aqui também temos o quê? Um sabonete líquido e espumante. É espumante. Mas, né? É do hotel. Eu falei, ah, vou levar. Gente, solta muito maravilhoso, meu Deus. Enfim. Aí tem, né? Sabonete líquido aqui e espumante. Muito cheiroso também. Nossa, isso é muito cheiroso nos olhos. Também temos o quê? Uma toalhinha rosa. Porque vai que precisa, sei lá, secar a boca quando secar o dente. Ou secar a mão quando tem papel. Né? Nunca sabe. Também temos... Uma pasta de dente. Que foi da festa da minha amiga. Aí tem um unicórnio aqui, ó. Foi de uma festa do pijama da minha amiga. Então... Que foi da festa do pijama da minha amiga. Que foi da festa do pijama da minha amiga. Que foi da festa do pijama da minha amiga. Que foi da festa do pijama da minha amiga. Que foi da festa do pijama da minha amiga. Que foi da festa do pijama da minha amiga. Que foi da festa do pijama da minha amiga. Que foi da festa do pijama da minha amiga. Que foi da festa do pijama da minha amiga. Eu faço uma maquiagem super básica Mas eu já vou meio que maquiada Mas as vezes eu não faço, mas eu tento isso Porque quando tem foto Eu nunca sei quando tem foto Mas enfim, é só pra estar preparada Também tem esse lip balm aqui Que eu amo muito ele, sério, sério Muito, muito, muito mesmo Ele é muito bom Só que ele quebrou Só que não assim ainda dá pra usar Só que ele tá acabando também Mas ele é muito, muito bom Temos o que também Outro gloss Da Sophie, gente Eu tenho ele há bastante tempo também Tenho ele há bastante tempo Tô levando também Ele tem glitter Mas as vezes não dá tempo de covar o dente Mas as vezes dá Temos aqui um perfume, gente É esse perfume aqui Ele é muito bom Ele dá muito bem-lice Só que ele já tá acabando Como ele já tá acabando É tipo, ele não tem Duas lásticas de cabelo, gente Duas xuxinhas Eu levo também Quem vai que precisa, né? Prender o cabelo Educação física e tal Na verdade, educação física tem que prender o cabelo Então... Né? Também tem, por último Essas duas Pregadeiras de cabelo Porque vai que precisa também, né? Nunca se sabe E foi isso, gente Acabou tudo Acho que já acabou tudo, né? E foi isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ativar o sininho da notificação Pra não perder mais nenhuma novidade aqui do canal E, gente O like é muito, muito, muito importante mesmo Porque o YouTube Ele não tá notificando as pessoas Quando sai vídeo novo E se você der like Ele vai saber que você tá gostando Dos conteúdos daquele canal E ele vai te enviar os vídeos Mas você também tem que ativar o sininho Tá bom? E também compartilha os vídeos Com seus amigos, familiares Todo mundo E é isso, gente Beijo e tchau Até o próximo vídeo Fui